Olá torcedor, eu sou o Roberto Silva, se você é novo ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Hoje pela manhã aqui na cidade de Surubim, no Campo de Vida, aconteceu o peneirão da equipe do Águia, o futebol clube da cidade de Kumaru. A equipe do Águia, que vai participar do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A2, está aí nos preparativos em busca de novos talentos para formar sua equipe. A equipe fez o primeiro peneirão lá na cidade de Tracuia, e agora foi a vez aqui na cidade de Surubim, para a alegria da garotada, que está aí em busca de uma vaga para ser um jogador profissional futuramente. E quando a bola rolou, por volta das 8 horas e 40 minutos, muitos jogadores jovens, muitos garotos, em busca de um lugarzinho para ser, como já falei, um jogador profissional no futuro. E o jogador Darlan, que é da cidade das vertentes, é muito importante participar de um peneirão desse, Darlan. É uma importância muito grande, né? Eles aqui dando uma oportunidade grande ao pessoal aí, aos atletas, a todo mundo, quem passar vai dar o seu melhor do time lá. Muito bem, torcedor, estamos de volta para continuar falando do peneirão da equipe do Águia, que aconteceu aqui na cidade de Surubim, eu conversei com mais garotos, o garoto Juan, é da capital pernambucana, lá do Recife também, veio até a cidade de Surubim, participou desse peneirão. E aí, Juan, sonha de ser um grande jogador de futebol? Já foi avaliado? Já. E aí, qual o sonho de ser jogador de futebol, cara? Qual a tua posição? Meia esquerda. Meia esquerda. Bom, sucesso aí, tá bom? Tá bom. O garoto Lucas é aqui da cidade de Surubim, também veio, participou desse peneirão, feliz da vida, comemorando muito aí, a força de vontade, muita fé em Deus. E quem sabe aí, não ser aproveitado pelo professor Jurandir Oliveira, não é, Lucas? Sonho, sonho muito. E a avaliação? Foi boa? Eu achei legal, tá sendo boa. Tem muitos talentos, mas você vai se diferenciando, né? É, sempre nós vamos ver aí, né? Esperar, pra ver. Bom, sucesso aí, tá bom? Certo. O garoto Rogério, também lá da cidade das vertentes, é difícil, mas com fé em Deus, tudo dá certo e quem sabe não pode ser aproveitado nessa avaliação, não é, Rogério? É, grande oportunidade, né, para os atletas de Surubim região, eu tô aqui pra agarrar essa oportunidade. Bom, é difícil, mas não é impossível, né? Com fé em Deus, a pessoa chega lá, né? É, com fé em Deus e treinando cada dia mais para melhorar mais e a oportunidade dessa aqui a gente deixa passar. Vamos falar da comissão técnica da equipe do Eiger Futebol Clube, o Nilcinho, é o auxiliar técnico do professor Jurandir, é muito importante fazer parte dessa nova equipe, Nilcinho? É, bom dia, Carlos Alberto e a todos, né? É um prazer. Prazer é nosso. Prazer fazer parte desse time, né? O time mais novo de Pernambuco. Que bom. Para disputar a segunda divisão, a gente fica satisfeito pelo convite do presidente Eiraldo. E só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a toda a comissão, né, que tem o Cedraíus como gerente, tem o Fabinho, que é o treinador do Orelha Almeida na parte de internagem, tem o Marcelo e tem o professor Jurandir que tá fazendo esse belo trabalho. Espero que a gente possa colher frutos, um garoto de futuro, que tenha talento para vir para o Águia somar. E somar, sempre você sabe que no futuro vai ter retorno. E a gente sabe que o futebol é realmente um esporte que retira das ruas também. O garoto, né, retira e dá realmente uma forma de educação, de esporte muito bom para esses jovens que estão chegando, né, professor? Verdade. O futebol tem esse poder, né, de tirar os garotos das drogas da rua. Você sabe que quem pratica futebol, além da saúde, né, tem esse perfil de tirar esses garotos da droga e da rua. Isso é um projeto também do Águia, é um trabalho social que o Águia vai fazer. Eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso e que tem esses garotos que estão tendo essa oportunidade na cidade de Cumaru, com o Águia Futebol Clube. E hoje, aqui na cidade de Surubim, a gente já deu para perceber aí muitos garotos, não só aqui de Surubim, como de toda a região, né, professor? Com certeza. Esse jogador de várias cidades da região aqui, perto de Surubim, a gente fica feliz porque eles acreditam no trabalho, o trabalho é um trabalho sério, honesto. E isso mostra que quem trabalha certo, Deus ajuda. E é isso que a gente pensa fazer, trabalhar sempre correto, com honestidade, para que amanhã a gente possa colher frutos do trabalho. Bom, sucesso aí na nova casa, professor. Eu que agradeço, eu agradeço a você, Carlos Alberto. Você é um grande profissional, um lugar que ama o futebol, faz o futebol cada vez mais que a gente subir em região. E o peneirão foi comandado pelo técnico, professor Jurandir Oliveira, os desportistas aqui da cidade de Surubim, também da região, conhece bastante o professor Jurandir Oliveira. Jurandir que já foi técnico da equipe do Surubim Clube e hoje está indo a nova casa, professor. Fala um pouco aí do seu novo trabalho na equipe do Águia Futebol Clube. Isso, a gente recebeu o convite do presidente Heraldo para a gente fazer parte desse projeto. Então, vamos aí, começamos aí, o primeiro passo foi lá para a Cunha e hoje aqui em Surubim. Uma garotada aí, marcando presença aí. Eu tenho certeza que aqui já está dando mais de 120 atletas para o Roberto. E a gente agora vai analisar e ver o potencial de cada um, junto com a comissão técnica do Águia, que é formada por Nilcinho, Sidraíl, Fabinho, Homero e o Marcelado da cidade de João Freire. Bom, a gente vê aí garotos jovens, com muitos talentos, com aquele sonho de ser um grande jogador profissional para o Surubim. É, a oportunidade está sendo dada justamente a quem tem o talento, né? E quem tem o sonho também. Então, junto ao útil e ao agradável, Carlos Alberto. A oportunidade está sendo dada aí e a gente procura ser o mais justo possível. E não só garotos aqui de Surubim, mas também de todas as cidades das regiões, inclusive tem até da capital pernambucana. Isso, tem atletas aí de Recife, Olinda, de Paldar, de Tracunha, de Surubim, João Alfredo, Orobó, Bom Jardim, Freire Miguelinho, Boinozares, Santa Maria, Caruaru. Então, isso é bom porque a gente conseguiu atingir aí umas 15 a 16 cidades aí para que as peneiras sejam melhor, né? Mais concorrida e o nível é leve, né? Isso significa que o trabalho realmente é um trabalho muito sério, um trabalho muito bom que está sendo feito. E quais são os projetos realmente da equipe do Águia? O projeto é disputar a segunda divisão de Pernambuco esse ano e no ano seguinte disputar as categorias de base também. Sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, disputar competições do estado de Pernambuco e também fora do estado. Como é que você está se sentindo aí na nova casa? A gente foi bem acolhido pelo presidente, o Heraldo, né? Está dando condições para a gente trabalhar, para os atletas trabalharem também futuramente. Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer a Deus e agradecer a oportunidade que a gente está tendo aí e o convite. Bom, desejo sucesso a você e toda a sua equipe e também a equipe do Águia, que realmente possa realizar essa competição com muito sucesso, com muito êxito. E agradeço a sua participação aqui no canal do Roberto Silva. Muito obrigado, Roberto Silva, pela cobertura, a sua disponibilidade aí também e está fazendo, acreditando também no nosso trabalho. Valeu. No decorrer do Peneirão, eu conversei com o ex-jogador do Surubem Clube, Cidra Ilson. Cidra Ilson também faz parte da comissão técnica da equipe do Águia Futebol Clube. Fala um pouco aí, Cidra Ilson, da sua carreira como ex-jogador de futebol e agora fazendo parte dessa nova equipe, que é a equipe do Águia Futebol Clube. Primeiramente, bom dia. Agradecer aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito da minha carreira, né? Um dedinho aqui no Surubem Clube, né? Então, tenho um carinho muito grande pelo Surubem, é uma gratidão por ter me aberto as portas para o cenário futebolístico. Eu, graças ao Surubem Clube, consegui andar o mundo todo, né? Depois fui para o Santa Cruz, China, Portugal, voltei para o Santa, São Paulo, lá no Santo André, no Guilherme Catanduvense, Santa Cruz do Sul, Fluminense de Feira, Jazeirense. E agora a gente está aí com um trabalho voltado para o Águia Futebol Clube, né? É um clube novo, né? Que está nascendo agora, vai disputar a Série A2 de Pernambucano. E a gente vem fazendo um trabalho juntamente com a comissão, juntamente com o presidente Heraldo, né? Com o Maru, para que a gente possa colher frutos e montar um bom trabalho para a gente ter êxito na Série A2 de Pernambucano e, consequentemente, disputar a Série A1 ano que vem. É um trabalho muito difícil, mas que vale a pena, né, estrelas? Com certeza, é um trabalho identificante, né? Porque a gente já teve do outro lado, né? Como atleta, né? Como sonhador, né? Todos que estão aqui estão procurando seu espaço para que eles consigam realizar seu sonho. E a gente está aqui, o time de comissão, o Jurandir, o Fabinho, o Nilcinho, o Homero, o Luiz também, que é um parceiro próximo de Bom Jardim. A gente está aqui hoje no campo de vida procurando observar esses atletas para que ele possa compor nosso elenco, fazer um time forte para que ele tenha condições de fazer um bom campeonato. A direção do Águia realmente está sendo, dando total apoio a vocês? Com certeza, o presidente Geraldo, né? Ele é um sonhador também, né? E tem objetivos, né? É um cara que está tendo totais condições, né? Com a estrutura lá em Comaru, com alojamento, sem treinamento, um estádio próprio. Então, tem toda uma base para que a gente possa fazer um bom trabalho e revelar talentos. Nosso objetivo também é fazer uma boa competição e também dar oportunidade a esses jovens atletas para que eles possam se realizar como um atleta profissional. Você, como um grande jogador que foi na sua carreira, um grande profissional, qual a recomendação que você passa para esses garotos que estão almejando a carreira no futebol? Eu falo sempre de simplicidade, né? Simplicidade, a força de vontade, o empenho tem que ser constante, diário. O atleta tem que abdicar muitas vezes da família, dos amigos, de festas e muitas coisas para poder ter o seu objetivo alcançado. Então, a simplicidade, o foco, a determinação, dentro de campo, a disciplina que é importante, né? E, sendo assim, futuramente terá isso. Bom, a gente percebe que a comissão técnica realmente é uma comissão digna, uma comissão realmente que são grandes profissionais, né? O professor Juradir Oliveira já foi técnico da equipe do Surubim Clube na época e foi um grande profissional. Então, realmente, tem em torno da logística um trabalho técnico bem feito, né? Com certeza, o Juradir foi meu treinador, né? Na minha projeção. Então, é um professor que entende, né? Foi atleta também, jogou no Surubim Clube. É uma pessoa capacitada, né? É um parceiro nosso, né? Juntamente com o Fabinho também, preparador de goleiros, que tem experiências internacionais também. Jogou fora do Brasil. O Nilcinho, que também foi atleta também, passou por vários clubes centrales, entre outras equipes. O Homero, na sua área, de massagista, né? O terapeuta, que a gente vai também ter. Enfim, a gente está com a comissão aí bem preparada para que a gente possa dar todo o suporte aos atletas. Bom, sucesso e eu agradeço a sua participação aqui no canal do Roberto Silva. Sempre uma alegria conversar com vocês, que realmente marca a história no futebol. Abraço, eu que agradeço, Roberto Silva. Grande abraço, sucesso para você também no seu canal. Obrigado. 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 Obrigado.